Não abro mão do que ganhei O teu amor me faz feliz E podem tudo me oferecer Que tudo é nada perto de ti Não abro mão do que ganhei O teu amor me faz feliz E podem tudo me oferecer Que tudo é nada perto de ti Eu te peço, se eu pecar, perdoa-me Eu te peço, se eu chorar, consola-me Se um dia eu me desviar Procura-me, pois eu não posso Viver sem ti Eu te peço, se eu pecar, perdoa-me Eu te peço, se eu chorar, consola-me E se um dia eu me desviar Procura-me, pois eu não posso Viver sem ti Não, eu não posso Viver sem ti Viver sem ti Viver sem ti Filho meu, se você pecar, te perdoarei Saiba que se você chorar, te consolarei Se um dia se desviar, te procurarei Mais uma vez, a tua porta eu vou bater Mais uma vez, a tua porta eu vou bater Vem, agora! Vem, agora! Filho meu, se você pecar, te perdoarei Saiba que se você chorar, eu te consolarei Se um dia se desviar, te procurarei Mais uma vez, a tua porta eu vou bater Eu sou teu pai, eu não desisto de você Não abra mão do que eu te dei Tudo que eu quero é você feliz E vão tentar te convencer Mas não se esqueça do que eu já fiz Não abra mão do que eu te dei Tudo que eu quero é você feliz Tudo que eu quero é você feliz E vão tentar te convencer Mas não se esqueça do que eu já fiz Por você Foi por você Foi por você Eu tomei Eu tomei Deus Eu tomei Eu tomei Poi Eu tomei isa Obrigado.